Galera, o update 5.3.0 tá chegando mais cedo do que a gente esperava na versão global E no vídeo de hoje eu vou te contar aí tudo o que vai mudar com essa nova versão O jogo vai ficar um pouco mais fácil de navegar, mais fácil de usar Então eu vou te contar tudo o que você precisa saber Vamos olhar a versão japonesa junto com a versão global pra poder comparar as duas Mas antes disso, não se esquece de deixar já o seu joinha aqui embaixo que ajuda demais o meu conteúdo E não se esquece, se você tiver qualquer dúvida sobre isso ou dúvida sobre o jogo em si A gente tem uma comunidade muito legal lá no Discord Eu vou deixar o link também na descrição Vai lá participar, toda vez que você tem dúvida ou quer mostrar pra galera o summon que você fez Ou algum evento que você concluiu ou tá com dificuldade Vai lá no nosso Discord pra conversar com o pessoal Tem uma turma muito legal lá, pronta pra te ajudar e pra bater um papo com você Tá bom? Então vamos lá galera Como eu falei, eu tô aqui com as duas versões Update 5.3.0 tá chegando agora Eu acho que ele vai fazer parte da nova manutenção que vai chegar Se vocês olharem aqui nas notícias do jogo A gente tem já a informação da manutenção 26 do 4 Isso aqui galera, eu não sei necessariamente Se é só pra esse update ou se também já vai incluir também a próxima campanha de Golden Week Eu não sei, vamos ficar esperando aí Eu acho que isso aqui vai ser pro update E também pro que vem a seguir Mas ainda é um pouco cedo pra eu falar pra vocês Tá bom? Mas update 5.3.0 O que que vai mudar? Galera, não é tanta coisa absurda assim Mas eu tenho certeza que isso vai ajudar muito aí A facilitar o uso do jogo pra vocês Tá? Primeira coisa pessoal Vocês agora vão ter esse Max Growth Esse botão aqui Quando você for treinar um personagem Você clica nesse botão azul E automaticamente ele já distribui os personagens e a fase pra você usar Nem sempre isso vai ser o mais otimizado possível Às vezes você não vai querer gastar certos itens Como por exemplo Elder Kais Mas é uma forma muito legal da galera Mais novata poder aí saber O que que falta O que que eles precisam pra poder treinar os personagens Tá? Então se a gente for aqui na versão japonesa Como é que você vai encontrar isso? Você vai primeiro aqui pra Training Então você clica aqui no treinamento Agora como vocês sabem Na versão japonesa a gente tem essa separação aqui De Training e Awakening Então eu vou aqui pra Training que é na esquerda Quando você seleciona um personagem Vamos escolher aqui o Trunks por exemplo pra treinar Tá vendo o botão azul aqui embaixo? Você clica aqui nele Ele vai automaticamente aí distribuir os itens pra você Como vocês podem ver É o 9 Elder Kais Mas como vocês sabem Elder Kais talvez não seja a melhor forma de você Maximizar aqui o Trunks Aí você pode normalmente clicar aqui E selecionar outros personagens pra você Mas vocês podem ver que Os itens de treinamento A própria fase de treinamento Já estão distribuídos aqui Tá legal? E aí a gente volta aqui Pra versão global Pra ver o resto das notícias A gente tem também isso aqui pessoal Antigamente Hoje em dia ainda Quando você vai aumentar o super ataque De um personagem Ou então Simplesmente gastar vários personagens iguais Como itens de treinamento Pro seu personagem Você nunca pode selecionar mais de 5 por vez Tá? Porque você tá ali Limitado àqueles 5 slots Então como vocês podem ver aqui A gente tem 5 slots Essa aqui é a limitação Que a gente tem hoje na versão global Mas como vocês podem ver aqui A gente tem um Elder Kais 9 barra 14 Justamente mostrando Que a gente pode colocar Mais personagens em cada um dos slots Inclusive se eu quiser aqui Tirar esses Elder Kais E colocar personagens Por exemplo Esses aqui Kais aqui E colocar 45 Pra aumentar minha chance Ao máximo Automaticamente ele já coloca Os 45 lá Tá vendo? Muito mais fácil Da gente poder aumentar O super ataque Pra poder treinar Os personagens aí Com personagens que a gente farma Muitas vezes você Vai farmando personagem Farmando personagens Que só vão dar 50% de chance De aumentar o super ataque Do seu personagem E aí você vai 5 por vez Pra tentar aumentar Agora você pode fazer Tudo isso de uma vez Eu acho que vai facilitar Bastante a nossa vida Tá? O que mais a gente tem aqui? Personagens que tem Extremes e Awakened Pra mim Isso aqui é o mais interessante É o que mais vai ajudar No consumo de tempo Aqui no jogo Porque agora Vamos imaginar Que você já conseguiu Acumular todas as medalhas Pra fazer o easy De um personagem Você não precisa mais ficar Dá o Awakening Com medalha de bronze Treina o personagem Dá mais um Awakening Com medalha de bronze Dá um treinamento Do personagem Awakening com prata Ouro Rainbow Agora se você tem Tudo já bonitinho Aqui Você simplesmente Coloca aqui Easy Awakened E ele automaticamente Vai preencher Todas as medalhas E você com um clique Vai conseguir já Deixar o personagem Maximizado no nível 140 Com tudo bonitinho Então isso aqui Pra mim realmente Vai ser muito interessante Eu não tenho como Mostrar aqui na versão Japonesa Porque eu não tenho Nenhum personagem Farmado pra easy Mas fica aqui Já a dica Pra vocês Eu acho que Isso aqui Vai ser muito Bem-vindo O que mais A gente tem aqui Ah é Olha só Aqui a gente tem Também o Attempt again Toda vez que você Tiver terminado Uma fase E você quiser Continuar fazendo Essa mesma fase Com o mesmo time Usando aí Talvez o mesmo líder Em vez de você Ter que voltar pro menu E aí colocar de novo A fase Você vai ter esse botão Aqui de Retry Eu acho que Retry seria bem melhor Aqui Retry Parece que você Tá perdendo a fase Mas de qualquer forma Você clica aqui Ele automaticamente Já coloca o mesmo time Coloca todas as configurações Iguais E você pode começar A mesma fase Isso vai ser muito bom Pra aquelas fases Na maioria das fases Do Dokkan Que você precisa Ficar farmando ela Várias e várias vezes Pra poder pegar Determinados itens Ou farmando personagens Então uma adição Muito boa também Pro jogo E aí aqui também Finalmente A pedido de muitas pessoas Que falaram que A categorização Das categorias por cor Não era suficiente A gente vai ter agora Também a busca Por categoria Quando a gente estiver Olhando aqui Pra lista de categorias Então quando a gente Voltar aqui Tiver, sei lá Procurando por um personagem Certo? A gente vem aqui Aí a gente clica aqui Pra procurar pelas categorias Isso aqui a gente já tem Hoje no Dokkan Inclusive a gente pode A gente tem esses dois botões Aqui em cima Na versão global Só que agora Como vocês podem ver Aqui em cima A gente tem essa barrinha De busca A gente clica aqui E coloca, sei lá Hybrid Saiyans Ou heróis Por exemplo No caso aqui do Japão Se eu colocar H Ele vai mostrar Os GT Heroes Da vida Então A gente aqui é GT Hero E Movie Heroes Então você vê Com uma letra só Que eu coloquei aqui Ele já filtrou Exatamente Todas aquelas categorias Que tem aquela letra Então pessoal Vai ficar muito fácil Sei lá Se você tá buscando aí Personagem super Saiyajin Você coloca Sei lá S.U. Talvez já vai aparecer tudo Então Vai facilitar muito a vida Quando a gente estiver Montando times Eu às vezes Mesmo sabendo E decorando as cores Eu às vezes fico meia hora Tá putz Mas tava na cor azul Ou tava nessa cor verde Aqui embaixo Os vilões geralmente Tão aqui Os heróis geralmente Tão aqui em cima Só que você tem aqui também Sei lá Às vezes GT Bosses Cara É uma confusão E agora com essa busca aqui Vai ficar com certeza Mais fácil É isso galera Esse é o update 5.3.0 Aqui eles não deram Uma data específica Como eu falei pra vocês Eu acho que isso vai fazer parte Do update Que a gente vai ter aí No final da semana Na real Isso aqui vai ser no dia 26 Então Vai ser na semana que vem Lá pela terça-feira E quarta-feira Quando O jogo começar A teudeira download De tudo que vier Durante a Golden Week Como eu falei no vídeo de ontem Você pode acessar Pelo link aqui na descrição Não só na descrição Mas também no card Aqui em cima Vocês viram ali Que eu fiz um pouco De suposição Do que pode ser Aqui na Golden Week Do que pode ser Que apareça Porque tudo leva a crer Que a gente vai ter Uma combinação De evento Entre a versão global E a versão japonesa E isso começa No final já de abril Início de maio Então logo logo Vão começar os vazamentos Vão começar as notificações Das duas versões E eu vou trazer tudo isso Pra vocês Pra você não perder nada Não se esquece De se inscrever aqui no canal Me segue aqui Clica o sininho Pra gente poder receber Sempre as notificações E vocês sempre ficarem Por dentro De tudo que eu estiver postando Aqui no canal Pra você não perder nada Beleza? Então é isso Não se esquece do seu like A gente se vê então Na próxima Valeu Tchau